E aí galera de Buenas, eu sou a Luisa Aparentes, sejam bem-vindos para mais um vídeo, um vídeo, aqui no meu canal. Galera, no vídeo de hoje, eu, assim, como que eu posso explicar? Eu tô afim de ser um namorado, gente, eu tô uma pessoa muito desapegada, não me apego em ninguém, é com o coração de gelo, o coração na geladeira. Ai, eu tô na Alaska novinha, lá em Itália, de verdade. E eu separei o quê? O que tem aqui, ó, nesse envelope? Envelope é o nome disso? Assessora? Sim. E a Lívia, da Oi Lívia, ela vai me ajudar, porque eu tô sozinha nessa missão, porque eu vou deixar espalhado pelo prédio, vou deixar espalhado pelas ruas, vou sair na rua andando, espalhando o seguinte panfleto, né? A gente pode chamar de panfleto, porque é algo sério e nobre. Sim, tá bom. Procura-se um namorado e o nosso contato. No caso, esse contato, gente, ele não é meu, vou explicar pra vocês. Não tem que chamar esse número, porque o que acontece? Eu tô com esse chip agora, eu coloquei esse número agora no meu celular, só pra gravar esse vídeo e depois eu vou voltar pro meu outro. Só pra gente ver as mensagens que a gente vai receber, as ligações. E eu também quero ver a reação dos meus vizinhos, né? Do WL, da Ingrid, do Peixinho, do Pietro, porque imagina, eles vão, tipo, descer lá pra gravar um vídeo e vão encontrar isso. Tipo, eu acho que eles vão me zoar muito, tá ligado? É verdade! E olha quanto, gente, a gente imprimiu vários, 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 vários. A gente vai espalhar pela rua, pelo prédio, em todo lugar e a gente vai ver quem vai ligar, porque, tipo, é super inusitado isso. Tem gente que baixa aplicativo de namoro, eu não, eu colo nas ruas mesmo, nos panfletos. Muito louquinha. E é isso, gente, já se inscreve no meu canal, que tá tendo vídeo todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, everything. Não, everything não. Você é uma gênia. E é nóis, bora lá. Eu e o Lili já estamos colando aqui, ó, gente, atrás dos panfletos pra agilizar, estamos colocando as fitas e aí é só a gente sair por aí colando, entendeu? Por aí como se eu houvesse o amanhã. Ih, caramba, vamos nessa. Olá, telespectadores incríveis desse Brasil. Tô brincando, gente, tô me sentindo uma repórter assim no meio da rua, falando e abanando com meus panfletos. Tô com vergonha. Tem umas pessoas olhando pra mim. Será que eles vão julgar a Lili? Acho que sim. É sério? Então, ó, aqui a gente tem o nosso primeiro vítima. Não é esse homem, não é ele. É o poste. Gente, olha como combina. Imagina tu ver isso daqui na rua, o que você vai fazer? Você ligaria? Eu ia tirar foto. Você ia ligar? E vamos lá, o primeiro panfleto, gente. Esse é um momento muito especial pra mim, é o começo do meu relacionamento, porque eu tenho fé que eu vou namorar. Obrigada, Deus. Nunca fui eu. Nunca. Sempre foi, ó. Até me perdi aqui o raciocínio. Eu tô na brisa de colocar nos lixos também, porque eu acho que vai dar uma personalidade. Ai. Ó, Lívia, não colou a fita direito, Lili. Pronto, agora foi. E é isso, essa parte já foi enfesteada. Bora, bora. Ah, o cachorrinho. Eu amo cachorrinho, gente. Vê que o palma tem que pular. Calma. O moço quer namorar comigo? Pode passar, moço. Calma, macho. Calma, macho. A mulher. A mulher fica olhando uma hora, procurando, procurando um namorado. Ainda vem estar pensando, caraca, essa mina é muito carente, mano. Olha que louca. Que louca. Ela é louca. Olha, gente, como tá ficando. Imagina você passa na rua e tem isso daqui. Vocês ligariam, gente? Vocês ligariam, por favor? Tenham piedade de mim aí. Ai, que fofo, gente. Gente, essa daqui é a área térrea do meu prédio. Tipo, aqui é a entrada, aí você entra. Eu já tô deixando aqui, ó, um aviso, porque também podem ter vizinhos gatos nesse prédio. É isso que eu gosto. Sim, gente, eu vou colar no prédio também. No banco, gente, ó, se alguém quiser sentar em mim. Entendeu aqui a piedinha? Tô brincando, gente, eu sou family friend. Li, para com isso. Que eu sou family friend. Tá me explanando antes de sair o vídeo por quê, Pietro? O que é isso aqui? Você gostou? Eu tava te mandando agora no WhatsApp. O que é isso aqui? Mas é porque eu tô querendo namoradinho. Mas é assim que é o namoradinho? Sim. Tem aplicativo de relacionamento. Olha como esse prédio é grande. Duvido que não tenha aí alguém pra você meu namoradinho. Quem disse que é alguém desse prédio aqui? Não, não é isso, amor. Não é. Não é isso? Não é isso não, amor. Gente, eu não sabia. O povo anda muito carente. Eu coloquei na rua também. Na rua? Nos lixos, nos postes. Você gostou? Você acha que eu vou conseguir? Não, eu acho que você vai conseguir, né? Mas assim... E eu coloquei esse número só pra esse vídeo, entendeu? Aí eu vou receber as ligações. Nossa, vai ser de 500 ligações. Ou 800, 900, eu acho. Nossa, obrigada, Pietro. Você está esparando pela rua? Imagina se eu não recebo nenhuma ligação. O que eu faço da minha vida? Eu juro, eu acho que eu desisto. Não, vai receber. Não tem como. Gente, é que vocês não viram, mas está esparando em todo lugar. Gente, faz só 30 minutos que eu coloquei na rua e já estão me ligando. Só que eu só vou atender quando eu subir lá no meu apartamento. Mas já estão começando a me ligar aqui. Meu Deus. Eu acho que depois de um dia eu vou lá na rua retirar todos os panfletos e jogar no lixo. Porque senão vão ficar me ligando eternamente. Imagina se fica um panfleto durante três anos ali no poste. Três anos recebendo namorado. Eu não quero namorar não, gente, tá? É só meme. É meme. Gente, me mandaram já um áudio. Dois áudios. E eu vou ouvir aqui junto com vocês. Ele manda até o arroba do Instagram dele, para vocês terem uma noção. Mas eu vou filmar e ouvir com vocês, para a gente ouvir juntos. Eu ainda não ouvi para vocês verem a minha reação. Oi, tudo bem? Eu tentei te ligar aí, mas acabou que eu não consegui. Não sei se você está ocupada. Mas eu vi um panfleto falando que... Até aleatório isso, né? Eu vi um panfleto falando que você está querendo um namorado. Não sei nem se é verdade, se é mentira. Mas talvez eu possa me candidatar. Prazer, eu sou o Matheus, tenho 20 anos. E não sei de você, mas eu curti muito o seu estilo. Vou te passar o meu Instagram, vai que você goste também da minha vibe e tal. Como que ele é que sabe do meu estilo? Você só tem uma foto no panfleto, mas tá. Eu saí para se conhecer e afins. Já te vi, assim, de quebrada na internet. De quebrada. E a gente se parece muito. A gente faria... A gente daria um casal bom na internet, viu? Não sei nem se é um batulhagem, se esse número é realmente seu. Mas se for e você tiver a fim de me conhecer, vamos lá. Gente, uma pessoa que sabe quem eu sou, meu Deus. Eu achava que só ia ligar, tipo, uns velhos da rua, tá ligado? Ó, gente, um candidato aqui, hein? Um candidato. Mas, gente, agora tá começando a ligar muito, ligar muito, ligar muito. E não tem muita gente chamando no WhatsApp, eu não sei porquê. É mais ligação. Eu achava que ia ser mais o WhatsApp. Tem mais gente me ligando. Vou atender esse daqui. Alô? Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, é que eu vi uns panfletos na rua e eu queria saber se pode ser namorada também. Ah, você pode... Eu tô muito interessada. Você pode ser namorada? É. Pode, pode. Eu sou bissexual, sou bissexual. É sério, eu posso te chamar no WhatsApp, então? Tem problema? Pode, mas você pode falar antes seu signo? Porque é algo muito importante pra mim, assim, sabe? Mãe, eu sou sagitário. Sagitariana? Sim, e você? Eu sou leonina. Mãe, eu amo o signo de leão. Sério, e combina muito leão e sagitário, né? Tá bom, então você pode... Eu até fiquei nervosa aqui, me desculpa. Tá nervosa? Fiquei nervosa. Tá bom, pode me chamar no WhatsApp, tá bom? Pode chamar. Eu vou te chamar, então, pra gente se encontrar. Tá bom, a gente pode sair, aham. Tá bom, então. Beijo. Beijo. Gente, tem uma namorada e um namorado. Agora, na falta de um, agora tem dois, gente. O que é isso? Gente, eu fiquei com muita vontade de rir, porque esse foi muito inusitado. Porque, tipo, como eu escrevi namorado no panfleto, eu achava que ia só ligar homens, mas eu sou bissexual. E uma mulher me ligou. Eu amei. Oi. Ô, Luísa. Oi. O que é esses panfletos que você tá colocando, procurando namorado? Por que você quer saber? Tô procurando namorado. Não é verdade? É. Mas, tipo, você tá carente a esse ponto? Sim, eu quero namorado. É que tem gente bonita aqui pela vizinhança. Tem bastante gente chamando, como que é? Tem bastante gente chamando. Tem bastante gente chamando. Ah. Bacana. Gostou da ideia? Gostou da ideia? Oi? Gostou da ideia? Acho criativa. Criativa, né? Eu sou criativa. Mostrou uma pessoa criativa. Tá. Tá bom, beijo. Já tá. Beijo. Gente, até o peixinho me ligou. Esse daí foi o auge, né? O auge do auge. Mas é isso, gente. Eu já tô com várias conversas do WhatsApp aqui no meu celular. Se vocês querem um vídeo só mostrando as conversas desse dia. E eu tô vendo uns pretendentes, gente. Tipo, não é meme. O vídeo era meme, tá ligado? Era Isa Joe. Esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou. Se inscreve no canal que tem vídeo todo dia. Me segue no Instagram. Falou e tchau.